Jeová Jirei Eике, Jeová Rafa Esse Deus que não falha Entrou na batalha e é pra ganhar Jeová Jirei E �ê Jeová Rafa Este Deus que não falha Entrou na batalha e é pra ganhar Jeová Jirei Jeová Rafa Esse Deus que não falha Entrou na batalha e é pra ganhar Se a porta de emprego está fechada pra você, abra a boca e dê glória, exalta Jeová Jireu. Ele vai abrir as portas e jogar as barreiras no chão, você vai entrar na porta com a vitória nas mãos. Jeová Jireu, Jeová Rafa, esse doque no ralha, entrou na batalha que é pra ganhar. Jeová Jireu, Jeová Rafa, esse doque no ralha, entrou na batalha que é pra ganhar. Olha aqueles papéis, que anda todo enrolado, na mão do advogado, e ele nada pode fazer. Hoje Jeová Jireu, vai entrar nesse mistério, vai bater com seu martelo, vai dar vitória. Jeová Jireu, Jeová Rafa, esse doque no ralha, entrou na batalha que é pra ganhar. Jeová Jireu, Jeová Rafa, esse doque no ralha, entrou na batalha que é pra ganhar. Se a tal da enfermidade quiser te assolar, abra a boca e dê um glória, exalta Jeová Rafa. Jeová Jireu, Jeová Jireu, Jeová Rafa, esse doque no ralha, entrou na batalha que é pra ganhar. Jeová Jireu, Jeová Jireu, Jeová Rafa, esse doque no ralha, entrou na batalha que é pra ganhar. Jeová Jireu, Jeová Rafa, esse doque no ralha, entrou na batalha que é pra ganhar.